Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, meu rádio ouvinte, que hoje a gente está celebrando essa família muito amada por Jesus, muito amada por Jesus. Primeiro, nos fala do amor, o amor vem de Deus. Caríssimos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Esse é o nosso objetivo maior, amar, amar da fadiga, amar é fadigoso, tem que ter renúncia, você tem que deixar de fazer o que gosta. Você tem que renunciar a muita coisa para provar que ama a Deus, você tem que renunciar a muita coisa por amor por Deus. Para provar que ama o esposo ou a esposa, você tem que deixar de fazer muita coisa que gosta, para provar que ama os filhos, para provar que ama os amigos. Mas, aqui diz que o amor vem primeiro de Deus, Deus nos amou primeiro. Foi assim que o amor se manifestou entre nós, não fomos nós que amamos a Deus, Mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Opa! Vítima de reparação pelos nossos pecados. Existe uma coisa aqui muito forte. O que seria o pecado, o catecismo coloca um ato contra a razão. Seria um ato contra a verdade. É muito importante hoje, nos dias de hoje, purificar essa ideia do amor vazio que se dissemina por aí. Hoje, se tem a falsa ideia de que amar é você não preocupar-se com o que cada um pensa, o que cada um faz. Fazer uma ciranda cirandinha, né? Cada um com o seu modo de ser. Isso não é amor. Existe um projeto muito forte de salvação, que passa pela verdade, os mandamentos. E a pessoa que ama, deve, deve pregar a verdade. Não tem amor sem verdade. Amor sem verdade é vazio. Eu já disse várias vezes um exemplo de um rapaz que disse, eu amo todas as religiões. É uma frase, parece bonitinha, todo mundo gosta dessas coisas. Mas aí eu respondi, eu amo, não sei o nome dele, eu amo todos os Brunos que nascem. Aí ele ficou assim, como assim? Que coisa sem lógica. Todo mundo que nasce Bruno, eu amo. Ah, mas você tem que conhecer. A mesma coisa, você? Ninguém ama o que não conhece. Você tem que passar pela verdade para amar, né? Ah, padre, cuidado, porque se falar forte gera divisão. Claro que gera divisão. Qual divisão que gera? Entre os que querem seguir a verdade e os que não querem, ou não? Isso não é falta de amor. Se o pai fala para o filho que ele não vai sair na festa, rave, que todos os amigos vão, o que o filho vai fazer? Emburrar, trancar no quarto. É mais fácil o pai dizer, vai, né? Fica na rave. Fica no seu quarto, na internet o dia inteiro. Toda a verdade falada gera um conflito. Cabe agora as pessoas refletirem se realmente querem viver no erro. Se realmente querem viver na mentira. Não existe amor na mentira. Só existe amor na verdade. Tanto é que em Deus, Deus não tem amor. Ele é amor. Deus não tem verdade. Ele é verdade. Em Deus, não tem justiça. Ele é justiça. Uma das coisas difíceis de entender Deus é isso. Em Deus, justiça, misericórdia, amor, verdade. É uma coisa só. No mundo criado, há uma divisão, né? Há uma diversidade. A gente pode falar de separadamente. Em Deus, não. A sua própria misericórdia é motivo de justiça. A quem o persegue, a quem não quer seguir seus mandamentos. Como fazer, então? Corrigir o ato. Condenar o ato. E acolher a pessoa. Se a pessoa não quer ser acolhida, se ela fica nervosa, porque você corrigiu, acontece muito. Ah, eu fui falar para minha irmã sobre tal coisa, hoje ela não conversa comigo. Paciência. O que você falou é verdade. Então, reze por ela e o dia que ela abrir o coração, esteja pronto para recebê-la. Uma coisa, ninguém pode ficar sem. Rezar pela pessoa, né? Reza. Reza por quem não aceita a verdade. Para que um dia, o Espírito Santo haja naquela vida e mude completamente. E como é que funciona essa confiança de que a pessoa pode mudar um dia? A prova de que permanecemos com Ele, que permanecemos com Ele e Ele conosco, é que Ele nos deu o Seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que move a pessoa a falar a verdade e que move a outra a aceitar a verdade. E aqueles que não aceitam, você reza para que o Espírito Santo trabalhe, ao longo do tempo, o momento correto. Acontece muito. Você joga a semente. Depois de um certo tempo, aquela semente vai crescer. Mas nunca, nunca recuar na verdade com esse falso intuito do amor. Isso não é amor. Ninguém ama sem a verdade. Ninguém ama o que não conhece. Certo? Razão e vontade estão ligadas como faculdades espirituais do homem. Você tem que conhecer o que você ama. Essas falas, eu amo a todos. Todos que... São falas de baseado, né? Gente que está fumando um baseado, que fala, eu amo a todos. Mas na hora do vamos ver do concreto, não tem nada de concreto. Porque o ato de amor requer renúncia, sacrifício. Como é que você vai se sacrificar por algo que você não conhece? Por algo que você não sabe quem é? Ou o que é? Todo aquele que proclama que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E aquele que fala que Jesus é um qualquer, que Jesus é um revolucionário. Não é. Deus não está com ele. Quem não proclama que Jesus é filho de Deus, esse está afastado do projeto de Deus. E agora? Hã? E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. E acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Ora, se Deus é amor, podemos dizer, Que quem não está buscando a oração, não busca o amor. Por isso que eu sempre digo em casamentos, acabou o amor. Não. O amor não acabou. Está aqui. Acabou a oração. Acabou a busca do amor. O amor não acaba. A fonte do amor está aqui. Para todo mundo que quer buscar. O padre não pergunta se você está apaixonado. Porque tem gente que acha que tem que estar apaixonado. Pergunta se você quer casar. Depois que você decide casar, você decide amar. Depois que você decide amar, você busca o amor na fonte do amor. Para amar. Né? Se não, claro que as coisas vão ficar frias. Eu, em pouco tempo de padre, já peguei alguns casos em que a mulher declarou que casou sem gostar. Mas que decidiu amar no meio do caminho. E hoje ama. Depois de anos, ela não. Esse é o meu marido. Eu vou amá-lo. Reza, busca o amor e decide amar. Amar é decisão. E aqui, no evangelho, hoje nós celebramos esses três extraordinários amigos de Jesus. É o momento, aquele primeiro momento que Maria vai aos pés de Jesus. E Marta fica lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. E Marta fala, Senhor, não vai mandar Maria me ajudar? E aquela famosa frase de Jesus, né? Marta, Marta, te preocupas com tantas e andas agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Lembra ontem de Josué na tenda? Que Moisés voltava para falar com o povo e Josué ficava na tenda. Na tenda. E Josué foi quem levou o povo para a terra prometida. Ficar aos pés de Jesus é necessário, né? Ah, mas aí eu vou deixar os afazeres, né? Quem é dona de casa? Não, é claro que não. Você vem aos pés de Jesus e depois coloca em prática, em família. Quantas vezes a dona de casa, a mãe de família que trabalha fora e é dona de casa, pode vir na igreja? Não tem. Por exemplo, a missa. A missa é um tempo curto. Se vier todos os dias, não é problema? Ah, mas o marido briga. Chega em casa, dá um abraço, um beijo e ignora, né? Mas venha. Vir adorar o Senhor, meia hora, vinte minutos, não é um grande problema? Talvez os grandes problemas são um monte de reunião, 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 né? Mas aí você pode participar de algumas reuniões moderadamente, uma, duas por mês, três, não sei. Agora o mais importante, o mais importante talvez, talvez não. O segundo, o mais importante, o primeiro é estar aos pés do amor. Para você encher o coração de amor. Depois, usar do tempo que você tem, se a mulher trabalha fora ou o homem, o tempo que você está em família, ser intenso de amor. Ser um tempo intenso. Dar qualidade no tempo que você tem. Usar o máximo que você tem para amar, para gastar o tempo com o marido, com os filhos, com a esposa. E não ficar em celular, ou outras coisas. E Jesus disse que essa parte não será tirada. Que o adorador nunca vai ficar sem Jesus. Mas num outro momento, a gente lembra, quando Lázaro morre, que quem vai aos pés de Jesus? Marta. Marta, se o Senhor tivesse chegado antes. Então, Marta aprendeu. Essa questão entre a contemplação e a ação. Mata Tereza dizia que nós somos contemplativas ativas. Ela contempla, adora o Senhor. Todo mundo era obrigado a adorar o Senhor e depois amar os pobres. É assim que a gente tem que viver essa condição entre o amor que a gente contempla e a vida que nós agimos. E Lázaro, também aquele que sempre obedeceu ao Senhor. Até ressuscitou, ressuscitou não, reviveu. Reviveu por amor a Jesus, para servir de sinal e depois teve que morrer de novo. E Jesus mostrou que amava muito Lázaro com o choro, né? Então, era uma família, família de Betânia, muito amada por Jesus. Então, que essa família, Santa Marta, Santa Maria, São Lázaro, realmente interceda. Para que nossas famílias, também, acolham Jesus a cada dia. E ame. Ame muito. Mas, na verdade, nunca na mentira. Ofertório. 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 O que é isso?